Música 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 Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo de Cristo e galera, a gente tá aqui no nosso Primeiro vídeo Isso sim, claro, é o nosso primeiro Vídeo, então, mano, esse é o Skyward Vai ser 3 partidas e Sem enrolação, né, cara, sem enrolação Já vamos pro vídeo, Hum, bom Eu esqueci de falar várias coisas Nessas também, se você quiser essa Textura, né, que é a feita, mas só que com fogo Reduzido, vai ser também na descrição E também o servidor, que é o Biglanger Que, mano, servidor muito bom Mas só que, é, é um pouco bom Mas sim, esse aqui É muito meio que tipo, desigual, velho Tipo, vem... Ó, vamos ver, eu só vim com uma porta, velho Ó, você vê uns caras ali Ó, o cara já tá no meio Fodeu Tá aqui, tá aqui, tá aqui A. Caralho, mano Sério, isso? Tá aqui, mano, foi daquela partida, velho, nossa, se achou muito raiva, caramba, mano, que que é uma raiva que é essa partida, mas tudo bem, né, velho, acontece na rage, sim, 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 mas tudo bem, agora, tudo bem, então, mano, vamos esperar essa partida, cara, eu quero muito, muito Black Windows e, finalmente, eu vou ganhar, eu vou pegar ele, eu vou pegar no Natal, ele, mano, é muito rica, velho, doce, que eu vou ter aquele barulho, tá, aqui, o mouse eu já tenho, eu tenho um Razer, um Razer Naga, né, 2014, mas o teclado não, né, tomara, né, que eu fico com o Razer, imagina, eu fico com o Razer, caraca, mano, nossa, isso é muito bom, né, o Razer, mano, ó, eu vou pegar o Enderpeel já, um pouco daqui, ó, só errar essa parte, ó, nossa, caraca, a armadura é muito fraca, aí eu tenho, ninguém rushou, ninguém rushou até agora, não, tá suave, nossa, falta o melhor que eu peguei, nossa, 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 louco, cara, onde que eu errei isso, eu preciso de umas barras, ó, esse cara vai querer tacar o Enderpeel agora, ó, esse cara é bugando, ai, esse cara é bom, esse cara é bom, morreu, ai, eu tenho uma, eu tive uma espada mó boa aqui, eu nem vi, que cara é trouxa, velho, na moral, que cara é trouxa, na moral, cara, nossa, cara é muito trouxa, eu já só deixei ele com medo, mano, eu vou tacar o Enderpeel, oh my fucking god, oh my fucking god, oh my fucking god, matei ele, boa, meu irmão, beleza aqui, agora ferrou aqui, um tá ali, desse lá, tá levando dando além, então assim, né, super normal, levar dando além, né, meu amigo, super normal, pega o X1, será que é ele que tá falando comigo, não, não sei, não tem como ver, ai, ferrou, ai, ai, moleque, quer vir, ai, mano, será que ele vir, mano, eu achei que ele tinha Enderpeel, de ruim, mano, eu já tô com pouca vida, então assim, esse trato, eu tenho que ver se é o seguinte, vai tacar o nele, vai, taca, 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 ai, anti-KB, lixo, lixo, no-fall, também, não, super de boa, né, um no-fall, ah, no-fall, eu esqueci, cara, que não leva dando de queda, como eu sou burro, velho, mano, mas na moral, com esse trato, cara, tá de hack, anti-KB, né, velho, eu ia matar ele, mó easy, se não fosse, né, porque eu derrubar ele no voice, tudo, né, mas anti-KB, lixo, né, não sabe jogar, né, tem que jogar, anti-KB, nem tão assim, né, galera, vamos para a nossa próxima partida, né, a nossa última, então, falou, galera, já vai começar aqui, pronto, começou, beleza, já vou quebrar aqui, para, para pegar todos os itens, não vem underpill, deixa eu ver se esse balde aqui vai vir, pelo menos é um macho, tudo bom, mas não vem underpill, cara, como assim, mano, ferrou agora, ferrou, ferrou, ferrou geral, ai, cara, deu uma lagada aqui, mas tudo bem, já voltou, é, a minha única chance, é, para ir para aquele, meio que eu posso falar um mini, mini, mini meio, mini, mini fist, mini fist, é, mini fist, ó, se eu não tiver underpill aqui, fudeu, não morreu, já vou ter que ir para o meu jp, porque a gente não vai inventar quem é underpill, é, pô, ta quem? na hora, já morri, já morri, já morri, já morri, mano, que porra é isso, o cara tá bugado ali, feio, mano, como assim, mano, como assim, ah, tudo, ó, se se vê o fogo, mano, como assim, cara, mano, como que eu morro, velho, como que eu morro, cara, como que eu morro assim, velho, mano, 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 cara, como que eu morro, daquele jeito, cara, mas, então é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né, velho, porque, mano, like é o mais importante, mas, então, tipo, galera, se você gostou de verdade, claro, já deixa o seu like, porque, mano, você, mano, cara, não, todo um pé de like, né, porque, like é o que você mais precisa, porque, pra tudo, pra tudo, 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 então, mas, então, claro, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, um grande abraço, falou, e, fui!